Quer aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! Professor, por que é impossível dividir por zero? Este é o canal Matemática Rio. Inscreva-se! Ora, amiguinho, é muito simples. Vamos perceber o seguinte. Eu quero saber aqui quanto um número x dividido por zero é igual, sabendo que esse número x pertence ao conjunto dos números reais, asterisco, ele não pode ser zero. Depois a gente vai falar da divisão zero por zero. Vamos supor, por enquanto, que o x é diferente de zero, ok? Vamos pegar esse x só como um exemplo qualquer, igual a 1. Então, se o x é igual a 1, a gente vai ter 1 dividido por zero. Quanto isso vai ser? Olha só, se eu fizer 1 dividido por 1, isso é igual a 1, claramente. Se eu fizer 1 dividido por 0,1, quer dizer, eu estou diminuindo o denominador até chegar bem perto do zero, né? 1 dividido por 0,1, se você fizer as contas, você vai ver que isso é igual a 10. Sim ou não? Eu posso fazer essa conta assim, ó. 1 dividido por 1 décimo. E como é que se divide fração? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, isso daqui dá 10. Se eu diminuir ainda mais o denominador, fizer 1 dividido por 0,001, por exemplo, isso vai ser igual a 1.000. Sim ou não? Está aumentando o resultado da divisão. Ou seja, conforme eu diminuo o denominador dessa fração, o resultado, o quociente da divisão, está dando maior. E se eu diminuir ainda mais, digamos, 1 dividido por 0,00001, por exemplo, isso daqui vai ser igual a quanto? Ao 1 seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. É igual a 1 milhão. Olha aí. Ficou um número gigante. Sim ou não? E quando eu tocar no 0, como você pode perceber, isso aqui está me dando uma certa intuição que 1 dividido por 0 vai ser igual a infinito. Só que o infinito positivo. Sim ou não? Então, já vou escrever aqui do lado essa nossa conclusão. 1 dividido por 0 pode ser igual ao infinito positivo, certo? Só que agora, vamos pensar nessa divisão de uma maneira um pouquinho diferente. E se eu dividisse por números negativos que se aproximem do 0 pela esquerda? Pois, nessa primeira conta, eu fiz apenas divisão com números próximos de 0, mas todos eles positivos, se aproximando do 0 pela direita. O que significa isso, aproximar do 0 pela esquerda e pela direita? Ora, vamos pensar na reta numérica. Aqui está o 0. À direita do 0 estão os números positivos e à esquerda os números negativos. Sim ou não? Então, se eu me aproximar do 0 por aqui, do jeito que eu fiz, né? Eu peguei o 1 e fui diminuindo. Depois eu peguei o 0,1, o 0,001 e fui me aproximando cada vez mais do 0 pela direita, certo? Quando eu fizer o caminho agora contrário, pegar o menos 1 e me aproximar do 0 pela esquerda, vamos ver quanto vai dar isso. Ora, seguindo a mesma linha de raciocínio, 1 dividido por menos 1 vai ser igual a menos 1, certo? E 1 dividido por menos 0,1, ou seja, já me aproximei mais aqui do 0. No caso, eu aumentei o valor do denominador e, no caso, aumentar o número menos 1 para que ele fique entre o menos 1 e o 0, quer dizer que o número vai ficar dessa forma aqui, certo? Isso vai dar igual a menos 10. Agora, se eu aumentar um pouquinho mais, chegar mais próximo do 0, menos 0,001, isso vai dar igual a menos 1.000, certo? E eu posso chegar ainda mais perto do 0, eu posso fazer 1 dividido por menos 0,000001, e isso vai dar igual a menos 1.000.000. Olha aí, novamente, um número nesse caso aqui muito pequeno, pois ele é negativo, e aí a gente fica com a seguinte intuição nesse caso, quanto mais próximo do 0 eu chegar pela esquerda, por aqui, mais esse valor está dando igual a menos infinito. O valor está diminuindo cada vez mais de maneira muito rápida. Ou seja, quando eu me aproximo do 0 pela direita, esse valor vai dar mais infinito. E quando eu me aproximo pela esquerda, está menos infinito. E estão em lados antagônicos da reta numérica, sim ou não? Logo, por causa dessa aberração aqui, esses dois resultados, o resultado da divisão de um número por 0 é indefinido. Então eu posso escrever que o resultado aqui é indefinido, certo? Ora, e se eu tiver agora uma divisão 0 por 0? Lá na paródia do bonde das matemáticas, você lembra bem? O rapaz falou 0 por 0, 0 por 0 é 0. E eu falei, não, está tudo errado. Olha só, digamos que eu queira fazer agora 0 dividido por 0. Quanto isso daqui vai dar? Ora, eu vou abordar isso daqui de duas maneiras diferentes. A primeira é me aproximar do 0 em cima e embaixo dividindo pelo mesmo número. Por exemplo, 1 dividido por 1. A gente sabe que isso é igual a 1. Agora, se eu pegar um outro número que me aproxime mais do 0 tanto em cima quanto embaixo e efetuar a divisão, digamos 0,1 dividido por 0,1, nós sabemos que quando nós dividimos um número por ele próprio, desde que não seja 0, isso vai dar igual a 1 também. E a gente pode continuar fazendo isso, 0,001 dividido por 0,001. Isso vai dar igual a 1. Logo, quanto mais próximo do 0 eu fico, eu estou percebendo que isso está dando igual a 1. Então eu posso chegar à conclusão que 0 dividido por 0 é igual a 1 também. E você repara que isso funciona também para números negativos, menos 1 por menos 1 dá 1 positivo. Menos 0,1 menos 0,1 dá 1 positivo também. Sempre que eu divido o número por ele próprio, seja ele positivo ou negativo, o resultado dá igual a 1. Então eu posso afirmar nesse caso aqui que 0 dividido por 0 é igual a 1. Porém, perceba o seguinte. Eu posso efetuar essa divisão 0 por 0 também da seguinte maneira, 0 dividido por um determinado número, digamos por 1. Como a gente sabe, dividir 0 por qualquer coisa, o resultado dá 0, sim ou não? E eu posso agora fazer o denominador se aproximar do 0. Então eu vou ter 0 dividido por 0,1, por exemplo. Isso vai dar igual a 0. Eu posso fazer 0 dividido por 0,01. Isso também vai dar igual a 0. Posso fazer 0 dividido por 0,0001, que isso também vai dar igual a 0. Então eu posso chegar à conclusão, nesse caso aqui, que 0 dividido por 0 é igual a 0 também. E aí, vai dar 1 ou vai dar 0? Qual é a resposta? Ora, amiguinho, a gente costuma dizer que 0 dividido por 0 é uma indeterminação matemática. E eu vou explicar agora porque o 0 é uma indeterminação através da álgebra. Vamos tentar demonstrar isso daqui. Só que primeiro eu vou falar daquela nossa primeira divisão, da divisão de um número qualquer por 0. Nesse caso, nós vamos supor o seguinte. Suponha que, numa divisão, é fácil da gente concordar que quando eu divido um determinado número x por y e depois eu multiplico o resultado pelo próprio y, isso vai me devolver o x, pois a multiplicação e a divisão são operações inversas. Quer um exemplo? Digamos, 3 dividido por 2 vezes 2. 3 dividido por 2 é 1,5. E 1,5 vezes 2 dá quanto? Dá 3. Então eu retorno para esse 3 aqui. Posso fazer também 5 dividido por 4 vezes 4. 5 dividido por 4 vai dar 1,25. E 1,25 vezes 4 dá 5 novamente, certo? Então é fácil da gente entender essa definição aí para a divisão, beleza? Da mesma forma, é fácil da gente entender que um determinado número x multiplicado por 0, o resultado vai dar 0. E isso para todo número x pertencente ao conjunto dos números reais. Sempre que eu multiplico um número qualquer por 0, o resultado dá igual a 0, certo? Agora, dadas essas suposições, vamos agora supor o seguinte. Suponha que o x é diferente de 0. E vamos fazer a seguinte conta, vamos fazer x dividido por 0. Eu quero encontrar o valor k dessa divisão, x dividido por 0. Quanto vai dar? Vai dar um determinado número k. E aí eu vou fazer o seguinte. Dessa suposição aqui de cima, eu chego à conclusão que se eu multiplicar por 0, eu retorno para esse número x aqui, sim ou não? Ao mesmo tempo, como isso daqui é uma equação, tem um sinal de igualdade aqui, tudo que eu fizer do lado esquerdo da equação, eu tenho que fazer do lado direito também. Então, k vezes 0. Daí eu vou chegar à seguinte conclusão. Isso daqui, por essa suposição, vai me devolver o x e k vezes 0 vai ser igual a 0. E aí você percebe o seguinte. Esse resultado aqui de x igual a 0 contradiz a suposição inicial que o x tem que ser diferente de 0. E a gente só chegou nesse absurdo porque a gente tentou definir o número k para o resultado da divisão de x sobre 0. Portanto, a conclusão aqui é que esse k é um número indefinido. Beleza? O k é indefinido. Logo, um número qualquer dividido por 0 é uma indefinição. E no caso do 0 dividido por 0, perceba. Se eu quiser encontrar o valor k de 0 dividido por 0, colocar 0 dividido por 0 igual a um determinado valor k, eu posso fazer da seguinte maneira. 0 por 0 igual a k. Novamente, por essa definição aqui de cima, se eu multiplicar isso daqui por 0, eu vou retornar para esse valor aqui, que é o próprio 0. Ao mesmo tempo, se eu multipliquei o lado esquerdo da equação por 0, multiplico o lado direito por 0 também. E aí eu vou ter o seguinte, que 0 vai ser igual a k vezes aquele 0 ali. Beleza? E aí você me diz... Ora, professor Rafael, k vezes 0 de fato é igual a 0. Olha aqui. Nós deduzimos isso nessa suposição aqui de cima, certo? Só que k vezes 0 é igual a 0, assim como x vezes 0 é igual a 0, para todo o valor de x, para todo o valor de k. Então esse k aqui, ele pode ser qualquer número. Pode ou não pode? E o fato do k poder assumir qualquer valor, quer dizer que esse resultado aqui é indeterminado. É uma indeterminação matemática. Indeterminação. Beleza? Portanto, uma divisão de número qualquer diferente de 0 por 0 é uma indefinição matemática. E uma divisão de 0 por 0 é uma indeterminação. Ficou claro? Tô gravando. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou do vídeo, clique em gostei. E se inscreva no canal. Ah, tá? Comigo eu gostei do caracol e o resto. Vai, tá gravando. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou do vídeo, clique em gostei e inscreva-se no canal. E aí, gostou do vídeo? Nesse vídeo. Ah, ele vai muito. Ah, ele vai muito.